e é só eu trabalho de piscineiro e eu trabalho na casa que tem quente ano né sempre eles o eu a São Paulo um bom tempo né só perdendo perdendo ele tirando sarro de mim falando que o time bom mesmo é o Corinthians e tal aí todo toda vez que eu chego aqui ele tá por aqui né sempre ele tá aqui ó na casa dele aqui ó e ontem né e o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro eu falei né eu chegar lá vou dar uma zoada nele né você tá aqui quando eu chego aí cadê o homem o homem sumiu gente cadê o quente ano aí deixa eu ver aqui ó fugiu a cama dele ali cadê o homem cadê o quente ano a gente perdeu feio para o Atlético Mineiro e eu falei hoje é minha vez né dá uma folgada nele ele zoou lá que o São Paulo não ganhou do Corinthians e manteve o o tabu né aí eu falei hoje é minha vez né porque o Atlético Mineiro amassou o Corinthians né dois gol e mais os as jogadas de perigo aí ó ele é tão quente ano olha que tem na cara dele ó ai ai esses quente ano não é foda mesmo